Stefan Verstappen, em Defesa contra o Psicopata, destaca que psicopatas são predadores humanos. Eles coagem, manipulam, mentem, roubam, fraudam, abusam e tiram vidas sem sentir culpa ou remorso. O especialista em psicopatia, Robert Ari, estima que 1% das pessoas são psicopatas, enquanto a psicóloga clínica Marta Sout sugere que esse número é mais próximo de 4%. Estudos indicam que psicopatas estão super representados no mundo corporativo executivo e na política. Neste vídeo, exploraremos a psicologia do psicopata, pois esse conhecimento nos ajuda a minimizar os danos que eles causam a nós, as pessoas que nos importam e a humanidade como um todo. Pausa rápida. Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal? Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. Se não for o momento, sem problema. Vamos continuar. Pouca pesquisa sistemática foi dedicada à psicopatia, mesmo sendo responsável por mais angústia e desordem social do que todos os outros distúrbios psiquiátricos combinados. Psicopatas são encontrados em todos os segmentos da sociedade e há grandes chances de que você tenha um encontro doloroso ou humilhante com um deles. A melhor defesa é entender a natureza desses predadores humanos. Indivíduos como Ted Bundy, Charles Manson ou Jeffrey Dahmer são lembrados quando pensamos em psicopatas, mas embora sejam psicopatas, representam uma extremidade desse transtorno. A maioria dos psicopatas, ao invés de cometer crimes violentos, engaja-se em atos imorais que passam despercebidos pelo sistema de justiça criminal. Eles abusam de membros da família, negligenciam o bem-estar, enganam pessoas por dinheiro, mentem patologicamente ou manipulam os outros para fins egoístas. Muitas pessoas não sabem nada sobre esse distúrbio, ou, se sabem, pensam apenas em termos de indivíduos que quebraram a lei repetidas vezes e que, se pegos, serão presos. No entanto, a maioria dos psicopatas não está encarcerada. Eles estão aqui no mundo, conosco. A razão pela qual a maioria de nós evita explorar e prejudicar os outros é porque possuímos consciência. Empatizamos com o sofrimento alheio e, se fazemos outros sofrer, sentimos culpa. Psicopatas não têm consciência e carecem da capacidade de sentir empatia e culpa. De fato, um psicopata não sente amor, amizade ou qualquer conexão emocional com alguém. Se mantém laços com outras pessoas, é apenas porque as veem como posse, recurso ou ferramenta. Esse vazio emocional no coração do psicopata os torna capazes de repetidamente engajar-se em atos que prejudicam outras pessoas. Mesmo profissionais experientes e endurecidos se perturbam ao ver a reação de um psicopata a um evento angustiante ou ao ouvi-lo descrever casualmente uma ofensa brutal como se estivesse descascando uma maçã ou eviscerando um peixe. Ou, como Robert Ari continua, o psicopata é uma pessoa autocentrada, insensível e desprovida de remorso, extremamente carente de empatia e da capacidade de formar relacionamentos emocionais calorosos com outros, uma pessoa que funciona sem as restrições da consciência. Se você pensar nisso, perceberá que o que está faltando nessa descrição são exatamente as qualidades que permitem aos seres humanos viverem em harmonia social. Em vez das conexões emocionais que criam significado na vida das pessoas normais, a vida interna do psicopata é impulsionada pelo princípio do prazer e pela necessidade de excitação contínua. Muitos psicopatas são alcoólatras, viciados em drogas ou sexo e se envolvem em comportamentos de alto risco. Mas o estimulante mais sedutor para um psicopata é o poder. Não importa se são criminosos de carreira, desempregados, aproveitadores, gerentes intermediários, C.O.R., financiadores, burocratas ou políticos, a mente do psicopata é obcecada por controlar outras pessoas. Como Marta Souda explica, o prêmio a ser conquistado pode variar de dominação mundial a um almoço grátis. Mas é sempre o mesmo jogo. Controlar, Robert Iari compartilha um trecho de um relatório psicológico sobre um psicopata chamado Arl. A coisa mais notável sobre Arl é sua obsessão pelo poder absoluto. Ele valoriza as pessoas apenas na medida em que se submetem à sua vontade ou podem ser coagidas ou manipuladas para fazer o que ele quer. Ele está constantemente avaliando suas perspectivas para explorar pessoas e situações. Enquanto do nosso ponto de vista o psicopata sofre de um grave distúrbio mental, psicopatas não veem nada de errado consigo mesmos e às vezes são francos ao afirmar que sua condição é uma bênção. Sua falta de ligações emocionais e incapacidade de sentir empatia e culpa lhes dão uma vantagem sem precedentes em um mundo onde predomina a lei do mais forte, ou assim eles dizem. Ted Bundy, por exemplo, referiu-se à culpa como um mecanismo de controle social insalubre que faz coisas terríveis ao corpo. Dado que veem a psicopatia como um benefício, não é surpreendente que as tentativas de reabilitar psicopatas fracassem miseravelmente. Resumindo a literatura sobre os chamados tratamentos para a psicopatia, Robert Ari explica. Muitos escritores sobre o assunto comentaram que o capítulo mais curto em qualquer livro sobre psicopatia deveria ser o de tratamento. Uma conclusão de uma frase, como nenhum tratamento eficaz foi encontrado ou nada funciona, é o resumo comum de revisões acadêmicas da literatura Para piorar a situação, os psicopatas são notoriamente difíceis de identificar. Embora internamente sejam tão diferentes de nós quanto à noite do dia, externamente camuflam sua natureza predatória com o que o psiquiatra do século XX Hervey Cleckley chamou de o máscara da sanidade. Psicopatas são semelhantes a criaturas predadoras que imitam a aparência e o comportamento de suas presas. No artigo Serpente na Grama, o psicólogo Daniel Jones explica que Existem aranhas na Austrália que cheiram e se comportam como formigas. Algumas são tão convincentes que as formigas permitem que uma aranha viva permanentemente como uma delas. Esta aranha, então, se banqueteará com seus novos amigos, mas não comerá todas as formigas ou mesmo um número significativo. Em vez disso, extrai recursos lentamente, de forma sustentável e ao longo do tempo. Como a aranha australiana, no palco social os psicopatas muitas vezes parecem normais. Na verdade, tendem a ser mais carismáticos, encantadores e confiantes do que a maioria das pessoas. Esse fascínio social é parcialmente uma função do fato de que os psicopatas experimentam muito menos estresse, medo e ansiedade do que o resto de nós. Mas também é o resultado da notável capacidade do psicopata de mentir sobre seu passado, suas realizações e seu caráter de maneira que hipnotiza, às vezes, paralisa psicologicamente suas vítimas. Muitas das vítimas que conheci em meu trabalho relataram que o envolvimento inicial com uma pessoa psicopática e a continuação da associação, mesmo causando dor, foi resultado direto do quão encantadora ela poderia ser. Inúmeras vezes, observei pessoas balançando a cabeça e fazendo declarações como ele foi a pessoa mais encantadora que já conheci, ou eu senti como se já a conhecesse há muito tempo, ou ele tinha uma energia que outras pessoas simplesmente não têm. Por sorte, existem fissuras na máscara de sanidade do psicopata. Uma dessas fissuras é um senso de autoimportância patologicamente inflado que os psicopatas acham impossível de esconder. Como Robert Yara explica, psicopatas têm uma visão narcisista e grotescamente inflada de seu próprio valor e importância, uma egocentricidade e senso de direito verdadeiramente surpreendentes, e se veem como o centro do universo, como seres superiores que estão justificados em viver de acordo com suas próprias regras. Os olhos de um psicopata também podem revelar sua natureza predatória, pois algumas vítimas relatam que olhar nos olhos de um psicopata é como olhar nos olhos de um réptil. Independentemente de seu humor, seus olhos são sempre os mesmos, vazios, frios, intensos e perturbadores. Essa semelhança entre os olhos de um psicopata e os olhos de um réptil é uma das fontes do mito contemporâneo, de que existe uma raça de humanoides reptilianos. Algumas pessoas reagem ao olhar sem emoção do psicopata com desconforto considerável, quase como se se sentissem como presas potenciais na presença de um predador. Outros podem ser completamente dominados e intimidados, talvez até controlados, com pouca percepção do que está acontecendo com eles. Qualquer que seja o significado psicológico de seu olhar, é claro que o contato visual intenso é um fator importante na capacidade de alguns psicopatas de manipular e dominar os outros. Outra maneira de ver através da máscara de sanidade do psicopata é prestar atenção ao seu modo de falar. Psicopatas acham difícil manter um relato coerente. Suas declarações são frequentemente contraditórias e cheias de inconsistências. Eles tendem a saltar de um tópico não relacionado para outro e, quando questionados, são conhecidos por responder de maneira irrelevante ao que foi perguntado. Psicopatas são notórios por não responderem à pergunta que lhes foi feita ou por responderem de maneira que parece não estar relacionada à pergunta. Alguns psicopatas também acompanham o seu discurso com movimentos exagerados das mãos. Os pesquisadores acreditam que os movimentos das mãos de um psicopata são uma função de como seu cérebro processa palavras, ideias e emoções. Mas os movimentos das mãos também funcionam como uma estratégia enganosa. Eles distraem os ouvintes e dificultam a identificação de suas inconsistências e mentiras. A causa raiz da psicopatia é desconhecida, mas estudos indicam que os psicopatas nascem com uma predisposição para a psicopatia. Eles são, em outras palavras, um produto da natureza, não da criação. Embora os psicopatas tenham atormentado todas as sociedades ao longo da história, o problema de sua existência é amplificado pelas tendências contemporâneas para a centralização política. Governos estão estendendo seus tentáculos para cada vez mais áreas da vida, instituições globais estão tentando colocar o globo inteiro sob o mesmo jugo de tirania e os desenvolvimentos tecnológicos estão criando potencial para uma forma de governo totalitário muito mais invasiva do que qualquer coisa que tenha vindo antes. Como os psicopatas anseiam por poder? São naturalmente carismáticos, mentirosos habilidosos e não são limitados pela empatia, medo, ansiedade e culpa. É razoável supor que alguns psicopatas gravitam em direção a ou estão ativamente estabelecidos em posições de poder político. No livro Ponerologia Política, o psiquiatra polonês Andrzej Slobaczelski propôs o nome patocracia para o tipo de sistema político no qual os psicopatas governam. E a menos que mais pessoas estejam cientes da ameaça dessa classe predatória, esse tipo de governo pode se tornar uma realidade plena. Aceitarei a denominação de patocracia para um sistema de governo onde uma pequena minoria patológica assume o controle sobre uma sociedade de pessoas normais. Se um indivíduo em uma posição de poder político é um psicopata, ele ou ela pode criar uma epidemia de psicopatologia em pessoas que não são, essencialmente, psicopatas sob tais condições. Nenhuma área da vida social pode se desenvolver normalmente, seja na economia, cultura, ciência, tecnologia, administração, etc. A patocracia progressivamente paralisa tudo.